A casa caiu, o suspeito foi preso, estava com motos com aviso de roubo. Deixa eu conversar com o Rudinei. Rudinei, você veja como eu não gosto desses textos aqui da nossa produção. Porque a impressão que dá, Rudinei, é que a pessoa é culpada. Às vezes ela nem sabia de nada, né? Um amigo pediu, ó, deixa aí um espaçozinho pra uma moto minha. Aí um outro amigo fala, mas ele também tem um espaçozinho, vamos pôr a minha também? Você sabe que o mundo hoje é de muita maldade, né, Rudinei? Pois é, né, Paulo Gomes? Será que o rapaz era tão inocente assim, coitadinho, né? Ele como pode ir parar na casa dele, no pátio dele, ali onde ele reside, portão trancado. Uma, duas, três, cinco motos com registro de roubo, Paulo Gomes. Coitadinho, né? Pois é, só que não. Assim que chegou na delegacia, puxaram ali a ficha corrida do cidadão. E olha, velho conhecido da polícia, viu? Vamos lá pra Piracuara agora saber melhor sobre essa história, porque a PM deu cano nele. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco motos. Diferentes modelos e cores, quase que um festival de veículos. Só que todas elas ali, com registro de furto. As cinco motos estavam em um pátio de uma casa, no bairro Guarituba. E que os policiais conseguiram chegar até esse pátio onde estavam essas motocicletas. Após uma abordagem, o rapaz passou pela viatura de vocês em alta velocidade. E detalhe, a moto que ele estava pilotando, sem placa nenhuma, né, Sargento? Isso, é positivo. A primeira situação que nós verificamos é que a moto estava sem a placa. E é uma característica que é muito utilizada por praticantes de ilícitos, né? Então, em face à velocidade que ela passou e ela está sem as devidas regulamentações, nós decidimos por abordar. Ele não visualizou inicialmente nós. Nós realizamos a abordagem em frente à residência. E ao verificar a moto, nós verificamos alterações nela ali, nas características dela. Estavam tudo, numeração de motor, todas as numerações foram adulteradas. E ele relatou que havia pego essa moto para repasse posteriormente. No pátio da residência dele, ele falou que haviam outras duas motocicletas em situações parecidas que ele comprava de um vulgo, um companheiro dele de ilícito, e repassava posteriormente. Nós fomos verificar a placa das outras duas motos e constatamos que elas estão no alerta e junto a essas haviam outras duas. Então, de uma abordagem, acabou resultando em cinco veículos recuperados. Agora, o que chamou a atenção, porque logo depois que foi preso, o rapaz de 31 anos veio aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Ipiraquara, puxaram ali a capivara dele. Já tem passagens por tráfico de drogas, roubo, receptação. Além disso, o que chamou a atenção foi a cara de pau, né? Porque ele está muito sossegado, muito tranquilo ali nessa agenda. Sim, ele está tranquilo. Ele chegou a utilizar o termo que já já ele estará novamente nas ruas. Tem várias passagens, já conhece como funciona o ordenamento jurídico, que acaba sendo benéfico em muitos casos. E falou que em breve está feliz de abraçar uma receptação no caso, né? Paulo Gomes, seguinte, o camarada aí, ó, velho conhecido, várias passagens, tráfico, roubo, receptação. Estava feliz na vida, porque ele vai cair dessa vez só por receptação, e ele acha que é pouco, então ele vai estar rapidinho na rua de novo, aprontando e dando trabalho para a polícia. Como eu mesmo comentei lá com o sargento, né, que é o trabalho da polícia militar, está enxugando o gelo, né? Prende e solta, prende e solta como você mesmo costuma falar, né, Paulo Gomes?